Em governo do Vladares, quatro pessoas foram detidas e um automóvel produto de roubo foi recuperado na noite desta segunda-feira. Uma escopeta calibre 12, pistola, revólver e munições também foram apreendidos durante a ação que integra a Operação Êxodo da Polícia Militar. O cabo Leonardo Garcia participou da sua ocorrência e vai contar detalhes aqui. Põe ele para falar aí, DS. Já tínhamos informações que esse veículo teria sido tomado de assalto no início do mês de dezembro na área do 6º BPM. De imediato iniciamos o acompanhamento do veículo para tentar abordar o momento em que os indivíduos perceberam a presença da viatura policial, empreenderam fuga pelas ruas do bairro, sendo abordado na rua Guarujá. Durante a abordagem foram localizadas três armas de fogo, um a calibre 12, uma pistola 9mm e um revólver 38. E três indivíduos presos e um menor apreendido. Os indivíduos já são conhecidos da Polícia Militar, conhecidos do meio policial pela prática de tráfico e homicídio. Um dos indivíduos nos relatou que, na data de hoje, estariam se deslocando até o bairro Vila do Sol e Vila dos Montes para tentar contra a vida de integrantes de gangue e rivais. Obrigado. 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 Obrigado.